O projeto social Jogando Junto foi desenvolvido pelo Vila Nova em 2007 e atende cerca de 270 crianças e adolescentes e é aplicado na quadra do próprio clube, no Jardim América e nas quadras do Acampamento e São Benedito, administrada pela Prefeitura. Além da modalidade futsal, as crianças e adolescentes também recebem diariamente palestras educativas abordando vários temas. De acordo com o presidente, desde 2014 que o clube não recebe a subvenção da Prefeitura, em torno de 4 mil mensais. Nos últimos meses, o Vila Nova recebeu apenas a renda do Carnaval e um repasse de 5 mil proveniente da sobra do orçamento da Câmara de Vereadores. Sem a subvenção municipal, a dívida com funcionários, contador e imposto já estão beirando os 15 mil. A partir de junho, Carlinho irá manter somente os treinos na própria quadra do clube, deixando um terço das crianças e adolescentes sem atividade esportiva. Como ultimamente não está tendo repasse da Prefeitura, a gente fez um acordo entre os monitores e o pessoal que trabalha aqui e ficou acordado que a gente vai tocar o projeto até junho. A partir de junho, a gente está estudando, está correndo atrás, ver se arruma mais parceria, porque a gente já tem uma parceria da Credicermo, uma parceria do Irmãos Lima e a da Prefeitura. Então, a gente está correndo atrás para ver se consegue mais parceria, para ver se a gente vai ter uma posição da prefeita terça-feira, que ela vai repassar para nós a situação das entidades no geral. Então, se por acaso a gente não vira receber a subvenção, a gente está correndo atrás para ver se não para os projetos. Mas a intenção nossa é pelo menos que, sem a subvenção, a gente consiga tocar o projeto aqui na quadra do Vila Nova. Aí não vai ter jeito de tocar nas outras duas quadras por falta de monitor. Carlinho faz um apelo e pede que a Prefeita olhe com carinho pelas crianças. O apelo já está sendo feito, agora isso vai depender dela. Inclusive, não é só a nossa entidade que está nessa situação, todas estão sem receber, porque eu faço parte do conselho, eu estou sabendo. Então, não é nada de individual, de marcação, nem nada, não. É porque a situação está crítica mesmo, em todo o setor. Então, eu acredito que desde que esteja disponibilidade, eu acho que ela vai conscientizar e repassar para todo mundo um pouquinho, pelo menos para não parar, para ver se a gente vai em menor ritmo, mas sem parar. O clube só não encerrou totalmente as atividades, porque conta com patrocínios e um aluguel da quadra, que é usada por firmas durante as noites de terça e quinta. Entramos em contato com a Prefeitura, que nos informou que ainda não há previsão de fundos para serem repassados à entidade. Legenda Adriana Zanotto